Um cenário encantador, mas que foi palco para mais uma tragédia em Uberlândia neste fim de semana. A ocorrência foi por volta de uma e meia da tarde de sábado, na estrada municipal Dalva Ferreira Cheruli. De acordo com informações passadas por algumas testemunhas que preferiram não gravar entrevista, foi o mau cheiro que chamou a atenção de moradores aqui da região. Alguns deles decidiram então vir até as margens da cachoeira, e eles encontraram o corpo enterrado em uma cova rasa. Os próprios moradores chamaram a polícia. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. E segundo dados do perito, o crime não aconteceu há muito tempo, já que o corpo estava conservado. Ainda segundo ele, havia marcas de tiros na cabeça da vítima, um homem de 27 anos, identificado como Antônio Jean Alves de Alencar. O corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal.